Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer uma decoração pra vocês, é de um arranjo de botãozinho. Eu espero que vocês gostem, tá? Essa decoração lá é em Onistruck, tá bom? Então vamos lá, gente. As tintas que a gente veio usar hoje, vou usar aqui o azul primário, acrílica fosca cor fix. Vou usar o PVA cintilante cor fix. Vou usar a PVA fosca true colors, tá? Verde limão. Vou usar o verde musgo, nature colors. Ele é um verde musgo um pouco mais escuro, tá? Porque como eu vou usar essas duas cores junto, então esse aqui tem que ser bem escuro pra não ficar muito próximo um do outro, pra sair um degradê, tá? Vou usar também pra contorno. Eu vou usar o sépia de PVA fosca da Acrylex, tá? Pincéis a gente vai usar 321, número 2, Keramique. E vou usar um filete. Esse filete aqui é da Miss Prend, tá, gente? É um kitzinho novo que eu tenho disponível pra venda, tá? Então são 3 tamanhos de filete. O curto, o médio e o mais longo, tá? Pra quem quiser é só me chamar no WhatsApp, o link tá abaixo na descrição. Também tenho outros pincéis, kit de boleador. Pra quem tá precisando de boleador, eu tenho kitzinho também. Tenho esse e um outro modelo também. Tá no preço super acessível e super em conta. São muito bons, são de ótima qualidade. Normalmente eu não costumo mostrar os materiais detalhadamente. Eu só peço pra me chamar no WhatsApp, mas muita gente me pergunta. Por isso eu tô mostrando, tá? E também tenho kitzinho de pincel pra carga dupla, tá? Esse kitzinho aqui tem outros modelos também. Também é muito bom. Mas, como de costume, eu estou viciada na queramica, então vou usar a queramica novamente no vídeo. E nos próximos vídeos eu faço o uso desses outros, tá? Então do kit aqui da Miss Frente eu vou usar o pincel médio, tá? O de cabrinho azul. Cabrinho com pedrinhas azul. E preto, tá? Também tem o kit de fileta sereia, gente. Eu não tenho aqui perto pra mostrar pra vocês. Mas, se você tiver interesse em adquirir outros materiais além desses, tintas, pincéis, base, base pra película que eu uso é da Art Capricha, gente. E ela fica muito maleável, a película. Até no finalzinho do vídeo eu posso mostrar pra vocês se eu lembrar. Mas tem vídeo aqui no canal testando. Então fica muito maleável. E a base de fundo que eu uso é a Blunt Top Matte misturado com a cetim da Art Capricha. Porque daí a cetim da Art Capricha é uma base também criada pra película. Então ela tira o efeito de ressecamento da base Top Matte da Blunt. E por isso não tá ressecando meus adesivos mais, tá, gente? Então, vamos lá. Então, o Pistar 321 2 Filete Miss Prende, o médio, tá? E vou usar também pra algum detalhezinho o 409 00 da Condor. Vou usar também carimbos. Carimbos vocês podem adquirir com a Stephanie Marks. Gente, a arte dos meus cartões. Quem fez pra mim? Esse aqui fui eu mesmo que criei. Mas a arte de alguns cartões que eu tenho usado aqui nos vídeos que montou pra mim foi a Stephanie Marks. Ela montou bem simplesinha porque eu pedi que fosse bem simplesinha. Mas ela monta como vocês gostam, tá? Só vocês falarem com ela. E ela que fez a criação da logomarca pra mim, tá? Ela que criou. Então, se vocês querem aí uma logomarca pra vocês estarem usando em postagem de foto. No fundo do cartãozinho de vocês. Chamem ela que ela cria. E ela acertou perfeitamente o meu gosto. Eu amei muito. E é isso, gente. Então, precisando de carimbos, logomarca, cartões personalizados. Ela faz a arte, tá, gente? Ela não vem dos cartões. Ela faz a arte. Precisando só chamar ela. O contato do WhatsApp dela tá abaixo do vídeo. Também vou usar pedrarias, tá, gente? Vou usar o caviarzinho pra colocar no miolo da margarida. E vou usar o Strass furta-cor. Também tenho disponível pra vento, tá? Eu só não trabalho com as tintas Acrilex no momento, tá? Mas True Colors e Corfix eu vento, tá? Corfix e Decorfix, gente, é a mesma tinta. Até muita gente me pergunta. Mas, olha, se vocês olharem aqui, ó. Decorfix, Corfix. Corfix é a empresa que fabrica. É o nome da empresa que fabrica. Decorfix é como se fosse o nome fantasia, a marca da tinta. Então, é a mesma coisa. Quando fala Corfix e Decorfix, é a mesma tinta, tá, gente? O que diferencia é que ou é acrílica ou é PVA, tá? Vamos lá. Vou levar aqui meu pincel. E a gente vai começar primeiro por onde? Tá friozinho aqui, gente. Espero não ter que ficar pausando o vídeo cada passo pra esperar secar pra passar a segunda demão. Esse adesivo eu já vou fazer por encomenda pra quem tiver interesse em adquirir adesivos. Só me chamar no WhatsApp. Tô com promoção também. Tem umas cartelinhas na promoção. E tem o cartelões a R$25,00, com 10 pares, luxuosos. Ó, gente. Peguei demais o azul. Acabou manchando. Vou fazer uma nova matização que não pode manchar o branco. O azul primário, ele é bastante pigmentado. Pronto, saiu o degradê. Pronto. Eu vou começar aqui, ó. Então, eu vou apanhar o pincel. Vou fazer aquele movimento da pétala arredondada. Encosta e gira o pincel. Como eu explico sempre pras minhas alunas. Deixa um espacinho, não encosta aqui embaixo, porque aqui tem que caber folhinha, tá, gente? Então, deixa um espacinho. Acosta e gira. Tá, uma frestinha aqui, fecho. E outro lado também. E pronto. Espero secar. Vou lá na minha matização novamente. Carrega um pincel. E espera secar. Enquanto seca, pra mim passar outra de mão, eu vou lavar meu pincel. Por isso que eu disse, gente. Tem que ter paciência. Vocês precisam trocar de pincel cada passo, trocar de tinta cada passo. Esperar secar. Ainda mais quando é o parzinho. O cartelão demora muito pra fazer, porque são várias decorações. Em uma só cartela, geralmente com cores diferentes, não repetidas, não demora bastante. Eu vou pegar a tinta, eu vou pegar a tinta verde-limão e verde-musco. Então, eu vou pegar aqui metade do meu pincel, na verdade, um pouco mais da metade, tá? E a outra, uns trinta por cento do verde-limão, tá? Ou seja, setenta por cento do verde-musco e trinta por cento do verde-limão. Eu quero que o verde-limão, gente, é a mesma coisa que o verde-maçã, tá? Aquele verde-maçã da Acrilex, da PVA da Acrilex, o tom é igual. Porém, eu não gosto muito da PVA da Acrilex pra um misturo, que ela tem uma areiazinha dentro e eu acho que o efeito não fica muito legal. Essa PVA da Trucolos não tem areiazinha e a PVA da Corfix também não tem. Não sei porque o da Acrilex tem. Mas essas não tem. Então, a gente vai fazer a nossa folhinha. Eu coloquei um pouquinho de branco, não sei se vocês viram, eu coloquei um pinguinho de branco no verde-limão ali pra acender um pouquinho mais, tá? Então, vai encostar, puxar, encosta e puxa. Embaixo, faça folhinha e aqui também faça folhinha. Estou fazendo a folhinha um pouquinho afastada do botão ainda. Puxar de cima para baixo. Aqui ficou um pouquinho manchada de verde em cima do botão, não tem problema. Agora, eu vou pegar novamente. Vou carregar o pincel na matização com azul e branco. e vou passar a terceira de mão. Por que eu vou passar a terceira de mão, gente? Porque quando a gente não espera muito secar a tinta, acaba aqui arrastando a tinta de baixo ou então farindo. Que foi o caso que aconteceu. A tinta lá é bastante pigmentada aqui que eu estou usando, porém acaba arrastando algumas partes, acaba ficando falha. Então, por isso que eu estou passando a segunda de mão. A terceira, perdão. Essa tinta perversa cintilante ela tem um brilho, ó. Espero secar bem. Voltando para as folhinhas estou usando dois pincel, tá, gente? Para mim, não precisa ficar lavando toda hora, a tinta, tá, do pincel e ter que refazer a matização toda hora. Então, agora a gente vai passar a segunda de mão. nas folhinhas. Pinguinho de branco, um pinguinho, tá, gente? Não precisa colocar muito, não. Prontinho. Como eu estou querendo ainda mais escuro o fundo da minha folhinha então, eu vou esperar secar e depois eu vou colocar um pouquinho do verde esmeralda junto na matização que eu quero que fique uma profundidade maior, tá? e vamos lá. Então, agora vou fazer a parte de dentro do meu botão fazer um movimento menor dentro do botãozinho aqui. Viro e aqui também espero secar quanto isso eu vou passar a segunda de mão do folhinha pra gente não perder muito tempo. Esse processo que eu estou fazendo pra vocês mostrando pra vocês é o processo que eu faço no meu dia a dia na montagem dos cartelões. se não tem cores iguais então, eu pego um pinguinho do verde esmeralda, tá? Eu vou aqui na matização pra escurecer um pouquinho esse meu verde pode ser preto também mas eu vou usar o verde esmeralda eu vou colocar um pinguinho de branco no outro lado e vamos lá me dá uma escurecida um misturo que dá trabalho, gente não dá pra vender a um real dois real como pedem por aí só quem faz entende dá muito trabalho, gente você perde muito tempo em mão de obra tem que valorizar o nosso trabalho pessoal não pode ficar dando de bandeja deixando a pessoa colocar pra isso um trabalho da gente não me desculpe pra quem está assistindo a isso e não concorda comigo mas isso é o que eu penso porque se a gente não colocar valor no nosso trabalho e não valorizar não adianta querer que os outros valorizem e por causa de muita gente aí que não está sabendo valorizar o próprio trabalho não está sabendo valorizar o seu tempo de dedicação por causa de muita gente adesivos artesanais já está sendo vendido a um preço bem abaixo do que deveria ser vendido olha só aí eu espero secar novamente vou dar agora vou ter que dar uma pausa aqui vou esperar secar pra poder fechar meu botãozinho pronto meninas já secou tá dei uma pausa aí aguardei secar um pouquinho agora eu vou fazer a minha matização de novo e a gente vai fechar no seu botãozinho então eu vou encostar na parte de fora do botão e emendar o outro lado essa base aqui ela fica estreita tá gente encosta e gira espera secar pra depois passar a segunda de mão tá é importante sempre tomar cuidado pra não tapar esse miolinho ali se fazer muito pra cima vai fechar ali e não fica legal ó tá vendo essa segunda de mão olha só e prontinho vou lavar aqui meu pincel e vou pegar a minha tinta sec pra fazer o contorno ela não tá diluída tá gente vou usar ela assim que é possível vocês usarem a tinta sem diluir carrega a pontinha do pincel somente a pontinha sem excesso vou encostar e puxar encosta e puxa aqui eu vou fazer um arabesco bengala suavidável no traço tá gente aqui eu vou fazer dois arabesco pequeno na parte de baixo do meu botão contorno eu tô pra testar uma tinta nova da keramique tá gente porém ela é bem cara e eu tô pegando ela pra teste pra ver o que eu vou achar e de repente se tiver muito interesse eu acabe tendo ela pra revenda mas no momento eu vou pegar ela somente pra teste porque ela é bem cara mesmo gente de verdade ela é bastante cara vamos lá eu vou usar aqui o carimbo tá gente tá um pouquinho diluída aqui a minha tinta pra carimbar deixei bem rasinha carreguei a minha margaridinha essa é uma micro margaridinha ela é bem pequenininha e vou e carimbo ó depois disso eu vou lá mergulho o carimbo na água gente que é mais fácil de tirar e vou com uma escovinha seca tiro o excesso de água e tá limpinho novamente ó sem resíduo de tinta e nada então é muito mais fácil pegar um potinho de água e lá chacoalhar o carimbo de vocês dentro da água que sai toda a tinta mas isso terminou de carimbar e ir lá na água se deixar secada aí não tem jeito tem que escovar e depois só vem com a escovinha seca e tira os resíduos de água pra guardar tá e pronto gente agora a gente vai pegar colar aqui o caviar vou usar a caneta aqui pra base um goleador a base que eu uso pra colar pedraria pra finalizar é a cetim tá gente mas podem usar a base de preferência de vocês é a minha da arte capricho como eu falei a tinta a base que eu tô usando no momento e que eu tô gostando muito então eu não pretendo trocar e essa eu tenho disponível pra venda também gente eu acabei não usando o pincel da condor tá fiz o arabesco com o outro mesmo mais prático e prontinho gente olha só que amor esse botão e pode ser feito em várias cores olha só que lindo tá espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal se ainda não for inscrito ativa o sininho de notificação pra quem quiser fazer o curso de 15 reais no início de 16 de março as vagas são limitadas já tô praticamente com a metade das vagas preenchidas e falta muito pouca aí vaga já pra preencher a turma então vocês podem me chamar meu link do whatsapp tá aqui embaixo na descrição vocês podem me chamando lá pra adquirir esse curso é apenas 15 reais tá 5 lindas decorações por 15 reais tá na duração de 2 meses e é isso pessoal até o próximo vídeo beijo no coração tchau tchau